Os primeiros a receber é quem tem o NIS, número de inscrição social, que termina com o número 1. Dessa forma, o pagamento seguirá de maneira escalonada até o próximo dia 31. Tem direito ao benefício famílias com renda mensal de até R$ 128,00 por pessoa. As parcelas mínimas recebidas são de R$ 600,00.